E olha, o Ministério da Saúde também entregou nessa quarta-feira o primeiro prêmio de prevenção e controle do câncer. É um reconhecimento do governo a programas do SUS que se destacam no cuidado com a saúde da mulher. No Brasil, o câncer de mama é o que mais atinge as mulheres, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, Inca. Em 2019, foram quase 60 mil novos casos da doença. O Ministério da Saúde vem trabalhando para melhorar o atendimento, a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer, com um olhar especial para a saúde da mulher. Daí a iniciativa de homenagear equipes do SUS que se destacaram nesse tipo de assistência. O enfrentamento a essas doenças começa, não é nos hospitais de alta complexidade, começa na atenção primária, onde nós podemos fazer o diagnóstico precoce desses problemas e assim interferir na história natural dessas doenças. Nessa primeira edição, cinco ações foram premiadas em Alagoinhas, na Bahia, em São João do Meritino, Rio de Janeiro, e três em Santa Catarina, Porto Belo, em Buia e Balneário, Pissarras. Eu sou Ivia Rodrigues, enfermeira, coordenadora da equipe de saúde da família de Balneário Pissarras. Hoje trago a experiência exitosa de controle, mapeamento, rastreio e prevenção de câncer de cólon de útero e mama em nosso município. Nós conseguimos mais de 80% de adesão de pessoas que não participavam, não utilizavam unidade de saúde há mais de dois anos. Identificamos muitas mulheres com lesões de cólon de mama e assim conseguimos hoje garantir segmento para elas. Obrigado. Obrigado.